Eu tenho uma forma de criar que depois de um tempo eu acabei percebendo que é mais ou menos como um antropólogo Ele enxerga uma experiência pessoal e ele coloca ali num manuscrito, num desenho que mostra como que foi aquela experiência dele E qual as conexões que ele faz de uma cultura pra outra ou se é uma cultura isolada ou não Pra mim eu vejo dessa forma, eu acredito que todo lugar que eu vou, toda pessoa que eu converso Tudo que eu acabo aprendendo no meu dia a dia em diferentes lugares me influencia E a coisa humana é muito tocante pra mim É o que mais me impacta e é o que eu acabo mais extraindo dessas experiências e colocando no meu trabalho Pra essa exposição do Chirniuzinho aqui em Frankfurt, eu pintei uma parede em São Paulo Que ela é conectada com essa parede aqui, como se fosse um quebra-cabeça A parte desse mural, ela se situa no Cambuci, no estado de São Paulo E quando essa parede estiver finalizada, ela se conecta diretamente com essa parede no Cambuci Então as duas imagens, elas se complementam São dois murais diferentes, mas se você coloca uma parte conectada com a outra, forma um trabalho só